E aí galera, começando mais um vídeo aí, dessa vez vamos jogar o Por Água Abaixo Quem já jogou esse jogo aí dá aquela comentada, quem não for se inscreve nesse canal, deixa o dedo no like Por Água Abaixo é aquele filme né, é do ratinho, é do ratinho né, vamos dar aquela relembrada É difícil gravar, sabe, é muito difícil, ó, barulho todo da hora Beleza, ah tá, tô lembrando, tô lembrando Beleza Beleza É do ratinho mesmo Beleza Beleza Beleza, pula aí que vai jogar Caramba Hum, tá, tem que pular lá Nossa X pula Fiz coisa errada Que que é isso Tá, beleza Beleza Muita aí Vamos indo aí Ok, ele já consegue, ó, escalar O Spider Rato Pula aqui, ai ele ta voando, pula aqui, nada, 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 da vim que volta daqui porque se não ia quebrar a firma. Ah tá, aqui, eita, vai subindo, beleza. Ah tá, aqui, eita, vai subindo, beleza. Ah tá, aqui, eita, vai subindo, beleza. Nossa, ele tava brisando ali, não tava indo não, não tava. Ah tá, tem que derrubar o chadrez, legal. Ué, sai daí, beleza. Ah tá, tem que derrubar o chadrez. Ah tá, tem que derrubar o chadrez. Agora lá, né. Ah tá, aí, pra cá, pra cá. Beleza, vamos pular pra cá. E aí? Nossa. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Pula aqui, pula lá, eita, foi, 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 foi. E aí? E aí? E aí? Opa! E aí? Vem lá? E aí? E aí? E aí? Pula lá? O que é isso? 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 É um castor? Sim, um som na cozinha é muito útil. Mas o que é que faz o som? Talvez um... É um castor? Ah não, é um ratinho. É um ratinho também. Bora lá. Iha! Olha lá. Tem isso para chegar até a porta. Nossa! Tchau! 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 ai desceu então é isso ai galera, esse foi o vídeo de hoje ai ia falar Ratatouille do por água abaixo, beleza? é nóis, abraço